E 1.200 ovos de chocolate fizeram a festa da criançada durante a Páscoa em Buritama. As famílias entraram numa brincadeira de caça aos ovos na praça principal da cidade. E olha, o que não faltou foi diversão e, claro, ovos de Páscoa pra todo mundo. Ver tanta criança correndo assim é uma cena que contagia. E o motivo é pra lá de especial. O que você veio fazer aqui nesse domingo de manhã? Pegar muito ovo. Ela chegou, ela tava já andando ali e ela simplesmente pegou e viu as bolinhas no cantinho ali. Foi difícil achar ou não? Foi. Agora é a melhor parte, vai comer ovo. Aham. 1.200 ovos de Páscoa foram distribuídos durante a caça aos ovos na cidade de Buritama. O evento, promovido pela prefeitura do município, bateu recorde de público. Esta é a sexta edição da caça aos ovos na cidade de Buritama. Para conseguir o prêmio, as crianças devem procurar por bolinhas brancas de isopor espalhadas pela praça principal da cidade. Depois de encontrar a bolinha, basta entrar na fila e aguardar para ganhar o tão esperado ovo de Páscoa. Nós chegamos com uma equipe aqui, escondemos 1.200 ovinhos de isopor e essas crianças vão até as tendas e retiram seus ovos. Cada criança com uma bolinha e carimbou que recebeu o ovinho. Além de adoçar o dia da criançada, a caça aos ovos garantiu diversão em família. A gente se preocupa um pouco de levar esse tipo de brincadeira, resgatar essa cultura antiga. Hoje, é tão bom você ver uma criança sorrir, não estando com o celular na mão e sim caçando o seu vale-ovo aqui na praça. Então, o objetivo maior é mostrar para eles que existe outro tipo de brincadeira que também possa mexer com o emocional da criança, pode dar um dia de muita felicidade para eles. Assim, você vê todas as crianças aqui com o seu riso no rosto. A ideia é muito boa. Parabéns aos organizadores. Parabéns aos organizadores.